Esqueceu o porta-malas aberto. Na verdade a gente queria tirar um pelinho aí, e aí a gente teve a mirabolante ideia de tirar a tampa traseira pra vir um grauzinho a mais aí. Salve rapaziada, mais um vídeo top aqui no canal. Tamo na arrancada hoje do Interlagos. E aí? E aí deixa o like. A gente não ficou falando muito pra deixar vocês ouvirem os carros. Isso. Like, compartilha. Enquanto isso a gente tava fazendo churrasco. Enquanto o barba gravava. Enquanto o barba gravava a gente fazia churrasco. É isso aí. Dá o like. Bom, deixa o like pra provar que o barba é trouxa que ficou trabalhando enquanto eu comia carne. É isso aí. Aí gente, para. Deixa o like, tamo junto e bora pros aceleros. Deixa o like pela fiura do barba. Deixa o bike. O bike pela fiura do barba. E aí, irmão, beleza? Beleza. Qual é o seu carro? É o Golf. MK3. MK3. 9.5. Preparação? Preparação. Tá com os pistões forjadinhos pra mil cavalos. Tô rodando só com 300 cavalos pra fase de câmbio, né? Só por segundinha forjada. E brincando aí, né? Pra ver as qualidades aí. Legal. Bom, não tem Bamabe. Valendo. Então. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O awful – Bm 320 – Legal Uma preparação o que ela tem? – Stage 2 – Stage 2? – Contos cavalinhos tem mais ou menos? – 265 de roda – 265? Legal Roda, suspensão, pneu duro Roda Anne 29 275 atrás 25 na frente Um Irmã Qual a expectativa na pista hoje? Não classificar para 9-0 Ai sim mano, bom, muito obrigado e boa sorte hein Beto Eu acho que vai dar pro rãozinho hein Toma E aí, levou ou não levou? Levou, lógico Esse cara da SPAC é foda E aí, levou ou não levou? E aí, chefe, beleza mano? Só na boa Qual é o seu nome? Marcos Marcos, qual é o seu carro? Uma Audi Q3 Q3? Isso Legal, vamos lá, o que ela tem de preparação? Só stage 1 e 4x4 4x4, top Quantos cavalos tem aqui mais ou menos? 260 260? Isso Aí sem pneu, roda, suspensão? Tudo original Original, né? Legal, qual a expectativa da pista hoje? 9,5 né, com a reação Tô fazendo 9 de pista Só que tô perdendo na reação algumas vezes Quando eu faço o melhor eu desclassifico, né? Faço 9,4, 9,3 Entendeu Certo Vai levar hoje todo mundo aqui? Vamos ver aí O que vai dar Valeu Boa sorte hein velho Obrigado Tchau E aí, chefe, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Prazer, qual é o seu nome? Antônio Augusto Lázaro. Seu Antônio, qual é o seu carro? Uma Averick V8 302. Aí sim. O que ele não tem de preparação? Não entendi. Preparação. O que ele tem? É. Ele tem comando, tem cabeçote, tem coletor de admissão, quadrigete, módulo de ignição, válvula de vanagem, balanceiro roletado, só. Legal. Quantos cavalos ele tá vindo mais ou menos? Acho que eu não pus no diamômetro, mas pelos cálculos, o meu é 350. 350? Isso. Qual a expectativa na pista hoje? Só brincar. Só brincar, antes de divertir, né? É, me pegaram de surpresa aqui. É um presente do filho. Muito obrigado e parabéns pelo carro. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a atenção sua, tá bom? Até mais. Obrigado. Até já. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, tranquilo, só de boa? Qual é o seu nome? Igor. Igor, vamos lá, qual é o seu carro? Meu carro é um Saltinha. O Saltinha que tá aqui do lado é o Salto 1.8, com motor de spin. Motor de spin? Motor de spin. Isso aí. Legal, preparação, o que ela tem? Esse daqui, ele tem uma Fultec, coletor 4 e 1 e só. Qual Fultec você tá usando? Uma FT 400. 400? Isso. É, qualquer FT que você tá usando, né? É, aqui tem que ser da 300 pra cima por conta da roda fônica, né? Mas eu uso uma 400 aqui. Legal. Vamos lá, quanto trabalhinho tá vindo aí? Esse daqui, a gente passou no Dinamon, entrou semana passada, veio 124 cavalos. 124 cavalos? Isso. Olha só o que mostra, hein, cara. É roda, suspensão, pneu. Aqui a gente tá usando na dianteira a roda da rodeira, que é 15, talas 6,5, com os pneus Toyo, os R888. Lá atrás a gente tá usando as rodas 13 originais mesmo, com os pneus originais, suspensão de rosca, então na frente tá bem baixo, atrás bem alto, só, mas não tem muito segredo não. Ah, não tem não, né? Não. Ah, tá. E dá pra ver que você não foi tão rápido de ir à porta traseira ou foi, né? É isso aí. Cortar a mala, foi, né? Na verdade, a gente queria tirar um pelinho aí e não tava vindo de jeito nenhum, e aí a gente teve a mirabolante ideia de tirar a tampa traseira pra vir um grauzinho a mais aí. Legal. Ah, faltou todo e todo também, né? Então, não deixaram, até pedi, mas não deixaram não. Qual o peso do seu carro agora? Ó, esse carro aqui de ficha técnica, ele tem 890 quilos, que é um Celta Life, duas portas básico. Hoje ele não tem os bancos, tô correndo sem a tampa traseira, eu estimo aí que o carro tem uns 840 cavalos, 830 cavalos, 830 quilos, aliás, desculpa. Nossa, ele tá quase que caralho. É, não, 830 quilos. Por aí, a gente estima. Valeu, obrigado, obrigado. Imagina. Valeu. E aí E aí Vamos lá, qual é o seu nome? Qual é o seu carro? Maldia 3 Turbo 2.0 Aí sim, preparação? Tudo forjado e está com a Engepro da S3000 Roda, suspensão, pneu Roda 15 para poder andar Suspensão que você está usando? Qual a suspensão que é? Pantera Isso Quantos cavalos está vindo mais ou menos? 278 Roda Aí sim, está turbão Foi lá na Hard ainda Mas o que está tirando na pista hoje? Está sendo muito bom Estou super vendo Qual o carro você já pegou hoje? Aqui? O Celtin Aspirado Audi, Q3 O Golf TSI O Fusca Dei Fiz 8.9 de pista Nossa, aí sim E o cara veio falar comigo, muita gente boa Obrigado Obrigado e boa sorte Obrigada, tchau 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 Esqueceu o porta-malas aberto Tchau Aí ó, revoltada aqui ó Queimou de novo velho Se fosse eu não acontecia isso Toma Você sabe né Tchau E aí beleza Bom Marcelo Marcelo vamos lá qual é o seu carro? É a Paraty Foguete Legal, o que ela tem de preparação? Tem um Bloco 2.0 né Fluxo cruzado Turbina uma GX40 O carro é interculado Tem plate O carro tudo que dá né Preparação máxima do carro Cabeçote Stage 3 TNA né Então O carro tem câmbio forjado Oito bico É um carro que tá Todo preparado né No máximo de uma preparação Para um carro de rua Legal Agora vamos lá Roda, suspensão, pneu Roda Tá com a HE né Uma réplica da HE Pneu tá com R888 Né Suspensão A suspensão impacta Né Então preparada também Não Zero O carro tá montado inteiro Legal Agora a última pergunta Zero Dispensão Vai Então No tudo que dá O carro veio 796 né Passado lá no dadinho preparações Agora a gente acertou o carro para 573 com 2kg né E no pé mais ou menos 400 cavalos com 1kg Tá então o seu carro tem quantos cavalos? Tudo que dá 796 796? Tudo que dá 796 Agora tá com 573 573 Ainda assim 500 cavalos na Paraty Na Paraty quadrada Esse é o tempo É isso aí É isso aí Valeu Opa Obrigado Dom Albert Valeu prazer Valeu 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 tchau Meu ai Rodrigo A menor reação, caralho 5, 4, 8 8, 6, 3, 4 8, 6, 3, 4 Não Maravilha Maravilha